Um cliente escolheu para comprar em uma loja de roupas dois tipos diferentes de camisetas A e B. Sabendo que o preço das duas camisetas juntas é R$130,00 e que a camiseta B é R$10,00 mais cara do que a camiseta A, então o preço da camiseta mais cara é... Então vamos lá pessoal, passando para a linguagem matemática. Ele está falando aqui que o preço das duas camisetas juntas é R$130,00. Então A mais B vai ter que dar quanto? R$130,00. Beleza? Aí vamos lá. Qual é a outra informação que ele está passando aqui para a gente? Que a camiseta B é R$10,00 mais cara do que a camiseta A. Então como é que ficaria essa informação na linguagem matemática? Coloca aí para mim no bate-papo. B é R$10,00 mais cara do que A. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Como é que ficaria isso na linguagem matemática? Bom, Marcão, molezinho. B é R$10,00 mais cara? Então B é o valor do A mais R$10,00. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui no meu sisteminha. Eu vou substituir. Sempre que tiver uma letra isolada, você substitui. Então o que eu vou fazer na equação de cima? No lugar do B, eu coloco A mais 10. Tem letra isolada, substitui. Então como é que vai ficar ali o probleminha? Vai ficar A mais B. Só que B é A mais 10. Isso tem que ser igual a R$130,00. Então 2A mais 10 é igual a R$130,00. É só seguir o método. Tem letra isolada, substitui. Hoje a gente vai focar nisso. Porque na prova da PM, 90% dos probleminhas estão nesse esquema aí. Letra isolada, substitui. Já cria o mantra MPP. Já coloca aí no bate-papo. Se você está juntão, coloca aí. Letra isolada, substitui. Você vai fazer sempre isso. Letra isolada, substitui. Então vamos lá. 2A mais 10 é igual a R$130,00. 2A igual a R$130,00 menos 10,00, que vai dar R$120,00. A vai ser igual a R$120,00 dividido por 2. A igual a R$60,00. A igual a R$60,00. Beleza. Esse é o valor da camiseta A. Só que olha o que ele está perguntando. Ele quer o preço da camiseta mais cara. Com certeza a camiseta mais cara é a camiseta B. A camiseta B é A mais 10. Ou seja, é o valor do A, da camiseta A, mais R$10,00. R$60,00 mais R$10,00 vai dar quanto? R$70,00. Então o preço da camiseta mais cara é quanto? R$70,00. Beleza? Show de bola? Legal!